A Nadine Huber é uma atleta alemã da modalidade figure, a mesma lá da Larissa Reis, da Gal Ferreira, que agora é Yates, da Nicole Essel, dessas atletas que eu preparava há bastante tempo atrás. Sabendo que eu estaria ali na Bunker Gym, ela solicitou que eu fizesse uma avaliação e desse alguma dica importante para ela. Ela é uma atleta pró, ela faz o Olímpia e tem um físico sensacional. Apesar disso, conseguimos pontuar algumas melhoras necessárias para que ela fique mais incrível ainda. Acompanho um pedacinho desse trabalho com a Nadine, que é, antes de mais nada, uma moça muito querida e muito educada, também sobre os olhares atentos, da professora Franselle Guimarães, que também já competiu biquíni e que arbitrou diversos campeonatos. Com vocês, a fantástica Nadine Huber, a atleta alemã modalidade figure pro. Para qualquer pessoa, isso é ok. Você sentiu a diferença? Sim, eu senti. Pela análise da professora Franselle, ela precisa desenvolver mais aqui um vasco medial. Então, para isso, ela mudou a posição dos pés, tá? Mas no caso dela, que é uma atleta profissional, ela é uma atleta profissional, você pode fazer isso. Não é para o treinamento convencional, sabe? É para você. Então, essa é uma atleta profissional, essa é uma atleta profissional, isso é uma atleta profissional. Ah, desculpa. Ok, vamos lá. Outwards, outwards, yeah. Come on. Ok, vamos lá. Quando você faz essa atleta, não se mova sua mão. Deixem os seus braços para a frente, não se mova. Você perde a concentração. E agora, quando eles te dizem, você vai agir na parte, você vai agir na parte, você vai agir na parte, ok? Come on. Yes. Oh, throw the way back. No, no, come on. Control. No, no, no. Yes. Kick up. Control the way back. Kick up. No, no, no. Olha para mim. Hold on the top. Hold on the top. Hold on the top. Hold on the top. Hold it. Hold it. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Fight. 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 Open your eyes. Open your eyes. Squeeze it. Go through all the way back. That is the experience. I'm not pushing too much because you're competing shortly. But if you do this, have the grip. It's going to change. Accept what you need. Thank you so much. I'm going to show you. It's the real hell. It's terrible. You think there's nothing. But you're going to try now. After, you're doing the lying. Flex. Exercise. And the sitting down as well. You're doing both. Afterwards, you finish with that. Okay? It's going to be the third exercise. Plus the stiff. Do you do this thing? Steal. Ah, yes. Yeah. Okay. Let's go. All right. All right. Hips up. Okay. Yeah. Hips up. Hips up. Okay. All right. Good. Stretch. 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 Stretch on the knee. Stretch on the knee. On top of the way back. Come on. Full extension on the knee. Full extension. Full extension here. No, here. Full extension. All the way. All the way back. Don't you stretch. Yeah. Don't you stretch. Okay, full extension. That's it. Okay, you have the experience. I'm sweating. You've never did it before. No. It's like a carol. Yeah. Thank you. And after that, you go through this stick. Okay. Okay? Yes. That's the tips I can... Thank you. Mr. Helper. And to get something for the core. Core? And for the core. Fala pra ela, não deixar ela passar. Don't let her go that way. Fighting against. Fighting against. Fighting against. Fighting against. You need to do the same movement. Keep your abs all the time contracted. Even this slide curl. On the squats. Do you already do it? Do you keep it in mind? Do you keep it in mind? Okay. Go again for the slide curl. Using that sort of concentration. In your abs. Okay. Keep the same concentration. All right. Full extension on your knee. Full extension on your knee. That larger amplitude. Improves the movement. Okay. That's it. Yeah. That's it. Okay. If you do that, you guarantee a better form. Okay? Okay. Okay. I'm going to show you a good strategy. Okay. You're looking really good. Thank you. You're looking really good. Great job. Excited. Excited. You already had breakfast some minutes before. She was just in the moment. De lateral está ótimo. Está excelente. Mexe que está muito bom. Lateral está excelente. Olha o mexe que dela. mais aquela linha da cintura, né? Isso. Olha isso aí. Obrigado.